Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de dona Carolina, dona Carolina, vem a cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade? Ô, não sei disso não, a invenção do povo A invenção do povo, é, então dá licença Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Eu quiser estapular, Carolina Pra dançar com o tempo show, Carolina Eu também dá luxeirinho, Carolina E o fungário tão tão bom, Carolina Hum, 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 Carolina Luiz, um poderoso chefão Carolina, hum, hum, Carolina E o fungário tão tão bom, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Eu quiser estapular, Carolina Pra dançar com o tempo show, Carolina Eu também dá luxeirinho, Carolina E o fungário tão bom, Carolina E o fungário tão tão bom, Carolina 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 E o fungário tão tão bom, Carolina 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 Música Sonhei que eu era um balão dourado Debruçado no banco do estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocê No sonho eu via a sanfona e a zabumba Batendo tão forte, parecendo um coração No ting-ling, no triângulo a poeira Que sai do chão, mas um licor pra embebeta o coração Pois nesse passo igual som do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei, pra o meu amor encontrar E quando, beijei, a lua veio nos admirar É que era São Luão E mais atento a mocidar Junto a chama da pogueira Novos sonhos vão rolar Música Riacho do navio Corre pro Pajeú E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse bem, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Caia lá no mar pro viacho do navio Laia, 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 laia Eu ia diretinho pro viacho do navio Rever o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Vem as pegar depois Andar na vaquejada Dormir ao som do céu